Namoro, noivado, casamento. Hoje muita gente não segue essas etapas num relacionamento a dois. Tem casais que se conhecem e depois de um tempo decidem morar juntos. Mas quais os direitos de quem mantém uma união estável? A resposta quem traz é a repórter Carolina Villela. Brasileiro arruma jeito pra tudo. Ou melhor, tem resposta pra tudo? Se o relacionamento não é oficial, não tem problema. Alguém tem que estar junto com alguém quando está feliz com a pessoa. E se você está feliz com a pessoa, não importa, né? No papel, o que importa é amar uma pessoa e respeitar ela. E o papel não influencia em nada, não. Só que na prática não é bem assim que funciona. Se casa, chega o marido ou a esposa falecer, tem direito, deixa um seguro pra mulher. Eu acho que tem que casar. É uma garantia, sim. Com certeza. Acho que no papel, né? É uma coisa mais clara. Legalmente na lei. E todos os dois têm direito. É a mesma coisa. José Luiz e Carla já se cansaram de dar explicações. Eles vivem juntos há 17 anos, mas nunca se casaram no civil. Sempre me considerei casado. Desde o momento que eu resolvi ir morar com ela, né? Então, assumi esse relacionamento, a filha, né? Que já tem até meu sobrenome. Mas chega a hora que você tem que... Não por questão de casar no civil, é porque a burocracia acaba exigindo. Para incluir o companheiro como dependente, no plano de saúde, foi preciso registrar a união em cartório. Eu trabalhava numa empresa e que eu tinha uma assistência médica muito boa. E para que ele tivesse direito a isso, já que a gente não tinha uma certidão de casamento, precisava ter esse documento. O casal fez uma escritura pública, que é uma declaração informando que os dois vivem como marido e mulher. Por ser uma opção rápida e simples, tem sido cada vez mais procurada, segundo este tabelião. É um procedimento que leva 15 minutos. Então, é... E agora, é interessante que a Constituição manda que a lei facilite a conversão dessa união estável em casamento. Então, é importante saber que a orientação da Constituição é de que, mesmo essa união estável, com toda facilidade, a orientação da Constituição é que haja um incentivo para converter essa situação, essa união estável, em casamento. O contrato serve como segurança para as duas partes. Nele, é possível incluir pontos importantes, como a herança em caso de morte, ou determinar como será a partilha dos bens, se houver separação. Já imaginou viver um relacionamento de 18 anos? É muito tempo, né? Quase duas décadas. E mesmo sem papel assinado, não dá para negar que foi uma relação duradoura. O casal não subiu ao altar, como manda a tradição, e nem fez o casamento no cartório. Mas a união foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. O companheiro faleceu e a mulher recorreu à justiça para que fosse feita a partilha dos bens adquiridos durante o tempo em que viveram juntos. Para o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, os 18 anos de convivência são suficientes para comprovar a estabilidade da união. A quarta turma do STJ concordou e admitiu a divisão do patrimônio. A união estável permite exatamente a segurança ao casal que constituiu o patrimônio, muitas vezes, inclusive, filhos frutos desse relacionamento. E o que é constituído, então, a título oneroso com a participação de ambos durante esse relacionamento é possível de ser partilhado. Então, é correta a jurisprudência dos tribunais no sentido de se reconhecer o direito à partilha. O carimbo do casamento pode não existir, mas a união estável entre homem e mulher com o objetivo de constituir família está prevista na Constituição Federal. Diferente do concubinato, definido como uma relação entre pessoas impedidas legalmente de se casarem. Uma mulher que viveu por 35 anos em situação de concubinato queria receber pensão alimentícia do companheiro. O detalhe é que o pedido só foi feito à justiça depois que ele morreu. Ou seja, os herdeiros é que arcariam com a conta. Ela afirmou que não tinha condições financeiras de se manter sozinha, mas a ação foi negada em primeira instância e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui no STJ, os argumentos também foram rejeitados pela quarta turma. O relator ministro aposentado, Aldir Passarinho Júnior, entendeu que não havia a obrigação antes do falecimento. Para o especialista em direito civil, foi uma decisão correta. Essa obrigação precisa ter sido constituída em vida, um título executivo, para que se possa fazer a execução, a cobrança desses alimentos. Se aquele que faleceu não tinha essa obrigação, os seus herdeiros não têm o dever de assumir esse ônus perante a companheira. Segundo dados do IBGE do último censo, pela primeira vez desde 2002, o número de casamentos caiu. A taxa de matrimônios a cada mil habitantes foi de 6,7 em 2008 para 6,5 em 2009. Mas será que casar está tão fora de moda assim que nada? Carla ainda espera realizar esse sonho. Quero tudo, preto no branco. Quero ser a senhora José Luiz Barros de Pinho, esposa, porque mulher dele eu sou. Quero ser esposa também. É, alguns casais precisam de um empurrãozinho, nem que seja da repórter, que está mais para casamento inteira, viu? Já cumpri as exigências todas, agora demora, né? Eles mesmos dizem que é coisa de 30, 40 dias, né? Ou seja, vai casar. Se Deus quiser. Olha que promessa é dívida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto